Além da disputa pela vaga da presidência, o governo do estado de São Paulo também terá segundo turno. Contrariando as pesquisas, João Dória do PSDB vai enfrentar o atual governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. Fim da votação. Depois de 40 minutos, os primeiros arquivos e urnas começaram a chegar no cartório eleitoral de Rio Preto. A primeira foi do Bosque da Felicidade. Das 1.200 urnas utilizadas em Rio Preto, 22 precisaram ser trocadas por problemas técnicos. A apuração ocorre da seguinte forma. Nesta mesa aqui, chegam os pendrives, como se fossem cartões contendo os votos de todas as sessões. No caso aqui, é a zona 267, a maior de Rio Preto. Naquela outra mesa, esses cartões, pendrives, são descarregados neste computador. E depois, nesta outra mesa, eles são organizados, mas continuam com todas as informações. Nesta mesa ao lado, os votos são impressos, caso algum cartão apresente algum problema. Por volta das 8h30 da noite, todas as urnas foram apuradas em Rio Preto. 76.204 eleitores não compareceram para votar. Foram registrados 7.086 votos brancos e 13.360 votos nulos. As eleições foram muito tranquilas. Probleminhas de rotina, uma energia que falta, uma urna que não funciona, mas muito pouco comparado ao tamanho da cidade. Nós conseguimos terminar as apurações com tranquilidade, né? E a equipe nossa está de parabéns, conseguiu realizar os trabalhos a contento. Na disputa ao governo do estado, João Dória recebeu 37,59% dos votos em São José do Rio Preto, seguindo a tendência estadual. Já o segundo colocado foi Paulo Skaffi, com 26,7% dos votos e Márcio França, com 17,28% dos votos. Em Presidente Prudente, a mesma situação. João Dória obteve 36,19% dos votos. Paulo Skaffi, 28,32% e Márcio França, 21,17%. Em Aracatuba, João Dória teve 34,92% dos votos. Já Paulo Skaffi, 26,26% dos votos e Márcio França, 22,58% dos votos. O segundo turno das eleições será no próximo dia 28 de outubro e os eleitores do estado de São Paulo terão a tarefa de decidir os futuros governador e presidente do país. E olha só, um levantamento feito pelo portal de notícias SBT Interior.com mostra que João Dória ficou em primeiro lugar em 7 em cada 10 cidades aqui da nossa área de cobertura, viu? Então lá tem as informações completinhas, é só você acessar SBT Interior.com. E aí